Salve pessoal, vocês estão bem? Espero que sim, aqui é o Ferrez, sejam bem-vindos a mais um vlog, espero que vocês estejam escapando ainda, beleza? Estão escapando? Então espero que sim. Hoje nós vamos falar aqui um pouquinho sobre o discurso do Lula após a invasão dos três poderes e claro, finalmente vou fazer meu vídeo de indicações do que eu andei lendo aí na virada do ano, tá bom? Porque o país não deixou a gente falar de livro até agora, cada dia tem uma novidade aí e a gente já vai fazer um pleonazma, que nova novidade. Cada dia tem isso e a gente acaba não falando da literatura, das coisas que a gente gosta também, que a gente ama, né? Beleza? Então é isso aí, se inscreve no canal se você gostou do vídeo ou vai gostar do vídeo, sei lá, no futuro do pretérito do presente, beleza? Bom, o discurso do Lula, pra mim, foi muito importante junto aos 27 governadores, inclusive o pessoal fez uma polêmica aí que o Tarcísio não ia estar lá, certo? E o Tarcísio acabou estando lá, né? Foi citado várias vezes e tal. E o Lula tem essa coisa da coalizão, né, mano? De fazer um governo de junção, de coletivo, o cara veio das bases de coletivo. O que me impressionou muito no discurso foi ele também se referir aos caras da invasão como aqueles caras que são manipulados, porque é o que a gente viu ali, a gente viu, mano, beleza, tem muito cara de classe média, tem muito cara empresário, tem muito isso e aquilo, mas também tem muita gente quebrada, mano, tá ligado? Dá pra você ver, mano, você olha pro cara ali e você fala, mano, esse cara aqui é de quebrador, tá ali, você vê as camisetas, né? Eu analiso pelas camisetas, tá ligado? Camiseta de quebrada, camiseta de time, de varza. Então, assim, a não ser que os caras estão bem despistando mesmo, tem uns caras de quebrada ali que foi usado, manipulado também através das redes. É culpado do bagulho? Também é culpado, mano, mas não é justo o cara pagar só e os caras que manipulou o bagulho, que é os formadores de opinião, não pagar. Inclusive, eu fiz um Twitter falando um pouquinho desses caras aí esses dias, certo? Vai passar batido, não. Tutinha pediu pra sair da Jovem Pan, certo? Os caras que tá na gringa ali, ó, só apontando o tempo todo, alando os panos, esses caras aí, que tá o tempo todo apontando pra cá, pro Brasil, polemizando, já tá na hora já de cumprir cadeia. Demorou pra cumprir cadeia, beleza? Por quê? Porque aí faz essa massa de manobra aí, os caras vai lá todo emocionado, sem pauta, que foi o que o Lula também disse e a gente sempre tá falando. Mano, os caras não têm pauta. As células, tá ligado, que se formam, principalmente militares aí, né, essas células fora do bagulho oficial, elas se tornam, mano, por causa que não têm pauta, mano. Aí os caras vão reivindicando o Estado, o Estado próprio, tá ligado? E vai comprando arma. Eu falei desde o começo, isso é um perigo, mano. Já tem uns vídeos que eu tô falando, isso é um perigo. E não pense que isso vai desmembrar, senão o cara vai acordar num dia e vai falar, não, não vou fazer mais reivindicação, a minha vida agora tá boa. É foda, mano. Outra coisa também que tem muita gente falando e que eu acho legal no discurso do Lula foi que muita gente fala assim, ah, os caras querem também, é contra o Estado. Se a gente é contra o Estado, não, isso não é ser contra o Estado. Isso é ser, tá ligado, contra nós todos, mano. Porque eles estão lutando por algo que, mano, é um bagulho muito bizarro. E até pro Arthur Lira, tá ligado? Eu ia fazer um tweet esses dias aí, acabei desistindo, que é muito corre, mas eu vou falar aqui no vídeo que o Arthur Lira brincou com o fascismo também bacana, né? Brincou. Os caras estavam recebendo lá todos os dinheiros que estavam recebendo lá dentro. Aí agora ele viu que o bagulho é sério. Não só ele, como muitos lá dentro viram que o bagulho é sério. Falou, porra, nem todo o dinheiro que nós pegar vai pagar isso aqui, mano. Vai pagar a destruição do nosso trampo, entendeu? Então, o capitalismo, ele tem essa questão, né, rapa? Os caras vão recebendo dinheiro, 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 e vai se autoantofagia. Os caras vão se comendo aí e vão se destruindo. Aí chega no limite desse aí. Eu achei muito prudente o discurso dele, tá ligado? Eu fiquei impressionado pela calma, tá ligado? Pela ponderação, pela questão de puxar as investigações também. Podia ser um discurso voltado pro ódio, mas o velhinho já sabe o que tá fazendo. Vem puxar o bonde, né, mano? De todo mundo poder comer um pouco melhor. Ele vem nesse bonde aí e ele tá mantendo essa coisa, esse bonde e essa proposta. E eu acho importante depois terminar esse discurso dessa forma, do jeito que ele terminou. Alinhando com os governadores, falando que vai visitar os estados, que vai trabalhar, coisa que o outro lá, até agora, o outro coisa lá não trabalhou, né? Então eu espero que o outro também seja exportado pra cá, né? Seja transferido pra cá. De repente, transferido até o gemado mesmo, que é o papel dele, que é o mínimo que ele pode pagar. E a gente sempre fica pensando, ah, e se desse certo? Não, isso tá em curso, mano. Os caras queimam a parte da marginal aí também, entendeu? Tá em curso. Tem muito cara a essa hora, nos grupos, se orquestrando ainda. Os caras não entenderam. Tem 1.500 pessoas presas lá que não vai passar batido, entendeu? Até como exemplo, pra poder o cara não ter isso aí no... O país não viver quatro anos dessa forma, beleza? Porque depois dos quatro anos, a gente não sabe mais o que vai ser, né? Aí eu quero dar umas dicas aqui também de livro, beleza? Porque eu andei lendo umas coisas bem legais de quadrinhos, de literatura. E eu quero começar aqui com o quadrinho, né, mano? Vocês sabem que a gente tem aqui a editora Comic Zone também. Mas eu dificilmente indico os da Comic Zone, porque o Thiago faz esse papel muito bem. Embora saia o bairro agora aqui muito bom também, a gente tá numa expectativa. E vai sair muita coisa nova esse ano, pessoal. Esse ano a editora aqui tá pegando fogo. Beleza? A gente tem... A gente comprou direito pra caramba, tá? Janeiro já entrou comprando direito também. Então tem muita coisa pra sair pra vocês, que a meta da editora da Comic Zone é a Bíblia de diversidade. Certo? Eu andei lendo André Kitagawa. Chapa quente. Certo? Fui lá na Banca da Monstra, lá na CCXP, né, mano? Fui lá visitar a Banca da Monstra. E tava André Kitagawa, conheci ele pessoalmente. E vou falar pra vocês, não aceitei ganhar de presente. Desculpa, não aceito. Um quadrinho dessa qualidade aqui, a gente tem que comprar, mano. Tá ligado? A gente tem que comprar. Como que a gente, entre os amigos, vai ficar pegando tudo de graça, tá ligado? Eu... Eu... Fez um bichão monstrão aqui, ó. Grande Ferrez, valeu. Obrigado, Kitagawa. Muito gentil lá no estande. E todo mundo ficava, Ei, você não vai na Banca do Gui? Não vai na Banca do Gui? Falei, porra, vou ter que ir na Banca do Gui logo nos primeiros dias. Aí, deu uma enrolada nos primeiros dias por causa do meu estande. Mas apareci lá e comprei o Chapa Quente. Meu, um quadrinho daqueles que você fica viajando na década de 90, tá ligado? Um quadrinho muito legal, onde as histórias... São vários contos aqui, né? Em quadrinhos, mas são vários contos. E onde você não sabe onde vai parar, mano. Sabe assim? Não tem final que você pode... Putz, isso aqui vai dar nisso. Não, mano. É surpreendente. Cada conto é surpreendente. Muito bem desenhado. Kitagawa é um monstro. E eu já tô com saudade de Kitagawa, já. Já dá vontade de reler de novo. Eu já tô passando aqui, ó. Já dá vontade de reler de novo, mano. Sabe? Muito importante mesmo, Kitagawa. Vou falar pra alguém me trazer um bárrio. Pra poder eu mostrar aqui, por favor. Então, ó. Vão na fé no Kitagawa. Inclusive, o outro que a monstra já lançou também. Projeto gráfico importante. Aí, eu também li Paulo Freire, mano. Tá ligado? Hashtag presente da editora Draco. Tá ligado? Esse Paulo Freire da editora Draco. Ele tem uma coisa que o quadrinho, assim... Ele não mostra a origem, né? Do Paulo Freire. Do Paulo Freire. Do Paulo Freire. Não mostra, assim, como surgiu. Como ele começou a estudar, né? É uma obra do Rogério Faria. Do Ricardo Souza. Do Jefferson Costa. E do Ren Nolasco. Desculpa. Ren Nolasco. Mas só que ela mostra momentos muito importantes na vida do Paulo. Né? E como esse educador... Esse educador... Obrigado, tá? Como esse educador, sim... Ele se tornou, assim... Um dos caras mais importantes, né? Ou, se não, o mais importante da educação. Dá vontade... Depois que você lê esse quadrinho aqui... Dá vontade de você pesquisar mais sobre a vida do Paulo Freire. Então, ele fez um bom trabalho. A editora Draco, ela fez um bom trabalho. Porque dá vontade. Eles também lançaram, junto com isso... Uma apostilha, né? De atividade, círculo de cultura, tal. E essa apostilha, ela tem... Quem foi? Paulo Freire. É bem pensado. Porque dá vontade mesmo de você saber mais coisa. Eu sei que tem muita gente aqui que conhece o Paulo Freire. Que acompanha o meu canal. Mas tem muita gente também que não conhece. Principalmente a molecada, né? Tem que conhecer, mano. E tem umas coisas aqui interessantes nesse quadrinho, cara. De ativismo, de tal. Meu... Tem um momento aqui que tem uma morte falando com ele. É uma coisa, assim, negativa, sabe? E ele fica resistindo. Falando... Para, para. Vai cuidar da sua vida. Isso tem muito a ver com a gente, mano. Que é militante, sabe? É muito legal, mano. Tem uma incursão dele, acompanha a viagem dele também. É... Para outros países. Cara, esse aqui é um gibi muito necessário, tá? A editora Draca acertou muito. Adorei ler, mano. Já pus antes na fila. Pulei a fila, né? Agora falando de livros. Li Lourenço Mutarelli, O Livro dos Mortos. Olha o tamanho disso aqui, rap. Maior livro do Mutarelli até agora. Um tijolaço, certo? Onde quem é fã do Mutarelli vai se esbaldar. Porque tem muita coisa da vida dele. Ele faz aqui uma coisa da... Aquela coisa da... De quebrar a quarta parede, né? É tudo aqui, mano. E ele também tem aquela questão de ser um romance. Mas ao mesmo tempo vira uma biografia. Ele até fala aqui no começo do livro, né? Que é uma biografia hipnogógica. Hipnagógica. Hipnagógica. Até falei essa palavra aí. Foi difícil. Que provoca o sono, hipnótico, sonífero. Referente associado ao entorpecente. Que precede o sono. Então tem muito sonho aqui. Tem muita coisa. Tem um personagem chamado Pompeu. Que ele vive contando história pra outro cara. Certo? É um livro super indicado pra quem quer acompanhar a obra do Mutarelli. E um livro bem diferente dos outros dele, inclusive. Se você quer ter a coleção do Mutarelli ali, sabe que vale super a pena. Beleza? Eu também recebi do Gibson Lima o Nós Que Manda. Certo? O Renato se vê em perigo quando voltando da escola e um dia aparentemente normal. Acaba cercado por um conflito de gangues. E, cara, é um gibi independente. Né? Muito legal. Eu gostei bastante. Eu gosto dessa coisa que é quase um fanzine. Mas aí o cara caprichou em fazer, né? O gibi, né, mano? Falou, não, vou fazer, mas eu vou caprichar. E aí é um cara que tá em crescimento. Dá pra ver aqui que o trampo dele tá em formação. Mas eu também gosto dessa coisa, tá ligado? De tá em formação. Porque você acompanha a evolução do cara, sabe? Eu acho muito legal, mano. Eu sempre compro esse tipo de obra. Porque às vezes você pega o artista madurão lá, pá. E você não vê a transformação dele aos poucos. E aqui dá pra ver a evolução até durante o quadrinho. Beleza? Super recomendo também. Aí eu ganhei o Rom Amor, do Leonardo Triandópolis Vieira. Certo? Esse aqui é um quadrinho bem diferente. Tá ligado? Ele mandou pra mim aqui, ó. Falando, mais um trabalho meu. Dessa vez eu envio apenas como agradecimento. Mas aí eu falei, eu vou mostrar. Eu vou mostrar logo nos vlogs. Certo? Por quê? Porque esse cara aqui fez um negócio diferente, mano. Ele pegou aqui inteligência artificial. Essa tão debatida inteligência artificial aí. Certo? Ele pegou isso e ele fez um quadrinho inteiro com inteligência artificial. Então, é uma questão difícil, pessoal. O pessoal vai ter que debater muito em volta disso aí, ó. As máquinas estão criando, né? O cara vai lá, digita as informações e a máquina cria. Então, vai na fé também, que é bem legal, diferente pra ler. Aí o cara é roteirista e as máquinas fizeram aí a inteligência artificial. Bom, vai terminando, Parque das Luzes, da Cecília Marins, né, mano? A Maria de Vicentes e a Tainá Freitas também. E esse, a Cecília Marins é quadrinista, jornalista. Ela faz aquele tipo de jornalismo em quadrinhos que eu gosto muito, tá? Então, vale muito isso aqui, cara. É muito gostoso de ler. Muito gostoso também. Porque conta uma história assim que muita gente não vê a invisibilidade das mulheres, né? Que vende o seu trabalho ali, que é a profissão que o pessoal fala mais antiga do mundo. Aí fala que é vida fácil. Aqui nunca foi vida fácil pra ninguém, não, pessoal. É um quadrinho muito importante também. E ela fala aqui na contracapa, né? A Samira Hidalgo fala. A HQ traz uma visão empática e respeitosa sobre a vida na prostituição. Aqui você não vai encontrar relatos violentos ou estereotipados da profissão. E sim sonhos e histórias de cada uma dessas mulheres. Cecília faz um trabalho de humanização. Eu acho muito importante. Eu gosto muito do trabalho da Cecília, né? Vou falar pra você aí. Isso aí é uma grande promessa, se não realidade já do quadrinho nacional. Aí, pra terminar, Straight Toasters. As torradeiras assassinas do Bill Saikovsky. Uns falam Bill Saikovsky, não sei o que. Eu falo desse jeito aí. E é da Conrad, certo? Cara, eu fiquei aqui tipo uns 10 ou mais anos esperando sair esse gibi pra poder ler. Porque uma vez eu recebi um embrulho de uma editora que tinha as cópias desse gibi aqui. Uns xerox e tal. E eu fiquei maravilhado. O Saikovsky é uma narrativa visual, assim, incrível. Sabe? É um quadro... Isso aqui me lembrou muito, mano. O trabalho, né? Da... Orquídea Negra. Certo? Que eu sou fã também. Me lembrou muito Orquídea Negra, né? Claro que é uma escola parecida, inclusive, né? Acho que o Saikovsky tá bem solto aqui. Não vou dizer que não falta uma ajuda no roteiro, mano. Porque tem hora que o Saikovsky aqui também mete o louco na gente. A gente fica caçando o que entender, né, mano? Porra! Tem hora também que é foda. Mas é uma obra muito importante. Muito gostosa de ler. Sabe? Muito diferente. Com muitas experimentações. Se você gosta de experimentações, vai nessa. E por último, eu tava falando do bário, né? Do Gimenez aqui, ó. A nossa aposta do final do ano. Certo? Meu, pra quem não conhece ainda o Gimenez, vai na fé. Que o bário você compra ainda com desconto ainda, de repente, eu acho. Dá uma olhada aí. Procura. Vai nas lojas físicas também. Beleza? E chegou aqui, ó. O maravilhoso carro do... O que ele tá vendendo? Panela velha. Panela velha. Não, ele tá vendendo panela velha. Ele tá... Ele tá pegando panela velha por alguma coisa, né? Será que é por pintinho, mano? Antigamente, os caras trocavam por pintinho, né, mano? Você levava panela velha, os caras te davam um pintinho. Rosa, azul, vermelho. Eu tenho um conto sobre isso. Beleza, pessoal? Ó, bário. Pra quem já sabe que a gente publica o Gimenez já há um tempo. Vem também um book plate, ó. Bonitão. Beleza? Acompanha aí o catálogo da Comic Zone. Certo? Acompanha aí o que a gente tá lançando sempre. Vai nas lojas físicas, se você puder, principalmente pra fortalecer os nossos parceiros. Ou também tem na Pains & Dolls. Você entra no site da Pains & Dolls lá, que você pode comprar pelo site da Pains & Dolls. Meu parceiro Tadeu. E lá tem todos os bonecos da Porcovelha também. Tem tudo da Comic Zone. Você vai se esbaldar lá e gastar todo o seu dinheiro lá. Porque toma cuidado, hein, mano? Porque começo de ano você tem que comprar com sabedoria. Aqui, no caso, é uma obra grandona. Vale a pena que você vai passar um tempo lendo aí. Tamo junto, pessoal. Até o próximo vídeo. Um abraço. Tchau.